O governo sancionou uma lei que autoriza a internação involuntária de dependentes químicos sem a necessidade de autorização judicial. Agora, a família ou o responsável legal podem solicitar a internação. O pedido pode ser feito também por um servidor da área de saúde, da assistência social ou de órgãos integrantes do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Alain Duarte de Moraes tem 40 anos, 15 deles perdidos para as drogas. Usou todo tipo de entorpecente. Um dia, pediu socorro e uma tia o trouxe do Rio de Janeiro para uma comunidade terapêutica que fica em uma zona rural, a cerca de 70 quilômetros de Brasília. A casa está me oferecendo essa oportunidade de pensar, de saber descobrir como a frase diz. Existe vida após o crack. O cuidado não pode ser só dentro da fazenda. Nós acompanhamos os nossos acolhidos mesmo depois do tratamento. A lei, sancionada pelo governo, quer garantir a outros dependentes de drogas essa mesma oportunidade de tratamento. A lei autoriza a internação involuntária. Esse tipo de abordagem terapêutica ocorre em situações em que o indivíduo, por conta do seu quadro clínico, ou seja, por conta do quadro da dependência química grave que apresenta, acaba tendo um comprometimento importante na sua capacidade de entendimento, de discernimento de situações, ou seja, basicamente a capacidade de tomar decisões de maneira autônoma. Com a nova lei, a internação involuntária terá um prazo máximo de 90 dias, tempo considerado necessário para desintoxicação. E ela terá que ser feita em hospitais e unidades de saúde com o aval de um médico responsável. As malas terapêuticas passam a receber, então, um incentivo maior do governo federal para que elas possam se fortalecer e oferecer um tratamento cada vez mais apropriado para as pessoas.